Sobre chuva, a Prefeitura de Campo Mourão, na região noroeste do estado, é uma das cidades que decretou situação de calamidade pública. Já são 15 aqui no estado após um temporal provocar estragos por onde passou. A cidade de Campo Mourão foi atingida por um forte temporal. Segundo a Defesa Civil, os ventos passaram dos 60 km por hora. O prédio da Prefeitura foi atingido pelo vendaval. Jaqueline ainda estava trabalhando quando tudo aconteceu. Ela só teve tempo de gravar um vídeo curto. Depois, a sala foi destruída. Acho que terror é a palavra. Foram minutos aterrorizantes. E a sala de assessoria de comunicação da Prefeitura de Campo Mourão ficou assim depois dos fortes ventos que atingiram a cidade. O teto caiu e também as vidraças, as janelas voaram com a força do vento. Essas fotos foram tiradas pela equipe da Prefeitura. O pedaço de vidro atravessa o armário. Essa caixa também. Jaqueline disse que foi por pouco que não foi atingida. Hoje, vendo os estragos, depois vendo as imagens e pensando em tudo que poderia ter acontecido, eu só consigo ver que foi um grande livramento mesmo, porque tudo isso passou por, literalmente, passou por cima de mim enquanto eu estava debaixo da mesa. Comerciantes também ficaram assustados com o que viram. Quando a gente olhou, estava voando tudo. O pedaço de vidro da Prefeitura, os pedaços de zinco, foi parar aqui em cima dos carros. E nisso a gente veio para fechar a porta, mas não deu. Começou a entrar telha, um monte de coisa para dentro da loja e a gente só teve a reação de entrar para dentro do balcão. Tipo, uma coisa que a gente não esperava. Foi muito rápido e foi um vento só. O município está decretando situação de emergência pública, para que a gente possa dar maior agilidade ao nosso processo de trabalho e poder reestabelecer os serviços públicos e também as vias públicas o mais breve possível. Segundo a Defesa Civil, na noite do temporal, 16 mil casas ficaram sem energia elétrica. A rede de telefonia também foi prejudicada. Pelo menos 150 árvores caíram na cidade. O cemitério municipal de São Judas Tadeu está fechado. Durante a chuva, o telhado da capela foi arrancado. Árvores e placas caíram sob túmulos. A prefeitura ainda não sabe se o local vai estar aberto para visitação no feriado.